Guys, a gente vai fazer o seguinte, ó, 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 peraí, 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 peraí. É. Não, inferno é meu mapa. Não, sem maldade, sem maldade, sem maldade. Só um pontinho P, só um pontinho P aqui pra fazer um negócio legal, ó. Não, não, não. Vai, pô, vai. Se todo jogo vocês querem contra, querem... Escuta, meu irmão, escuta. Galera, a gente vai trabalhar... Peraí, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu quero um cara que vai ser o cara que vai dominar B, um cara que vai ajudar ele, e um cara que vai dar suporte pros dois. Quem é o cara que vai dominar B? Cara, Matex e B&J... E eu lá, eu vou dar suporte pros dois. Eu vou dar suporte pros dois. Você, Gal, vai fazer o dele, e você vai MF com o Gal. Eu passei MF com o Gal, vou ser Caverna e os dois Bananas. Tá, seguinte, a gente vai tentar dominar a banana, vai tentar dominar o meio. Quando acontecer esses dois dominos, a gente vai provavelmente decidir em algum lugar. Mas, tentar sempre... A gente ter a vantagem quando a gente fizer esse domínio. O jogo é esse. Dominar a banana, depois dominar o meio, e a gente vê o que vai acontecer. Todo mundo entendeu? Tá. Então me love it. Dá o soquinho também. Dá o soquinho, cara. Vambora. Não, vamos sério. Eu só queria jogar sério um dia, hoje, uma vez. Vamos jogar. Vamos embora. Tá dado o papo. É assim que a Celeste do BT joga? É, é. Padrãozinho, padrãozinho. Vai e fala. Isso aqui é o vai e fala, hein? Tá explicado. Tá explicado. Se fosse o Fallen falando a mesma coisa que eu, vocês iam estar... Nossa, gol de noção. Nossa, olha lá. Não é o que falam, e sim quem fala, não é isso? É, exato. Ó, e aqui não tem problema não, viu? É rush meio até a boca, depois volta pra B. Eu já vou ficar no Tavares escondidinho. Tá. Quando vocês voltarem, eu já pego o da B avançando aqui. Meio. Xuxa um. Tô de vira e xuxa. Xuxa um campanário, tá? Xuxa um. Xuxa um. Xuxa um. Xuxa. 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 Xuxa na frente do campo. Xuxa. Xuxa. Ai, batou. Xuxa, volta, 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 volta. Ai, caralho. Deu no Matex em mim. Eu achei que ele ia, tá ligado? Eu achei que ele ia que eu ia pegar ali. Xuxa. Nossa, acabou lá, galera. Xuxa. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. A gente foi alastrada no meio, né, velho? Valeu, valeu. É que o Matex foi muito, pô. Você, viu? Esse aqui não tá dando certo, não, hoje. Cara, então, Matex, eu vou acreditar. Quem vai, eu suposto? Quem vai for o granada aí? Eu tomo a Bang. Eu tenho um HE. Ó, deixamos o Smoke aí pra vocês. Boa. O padrãozinho é nosso, que a gente combinou, hein? Cravar o meio aqui de início. Smoke a muro lá mesmo. Aham. Bateu o B, bateu no B, bateu no B. Não deu a cara, beleza. Eu tenho HE e Smoke, relaxa. Não dá pra bater B. Alguém tem Flash pra gente redominar? Não. Eu tenho, eu tenho. Eu vou que eu ir tá com brecha. Tem parte, tem parte. Dá pro bijar no rato aí depois? Pô, essa flecha... Eu quero o pezinho em cima do Kogu aqui, merda. Tem parte, tem parte. Tá. Vamos pegar esse cara do Kogu? Quer pegar o do Kogu? Eu quero. Tem uma flecha? Você tem uma flecha? Flash aí de trás pra mim. Tá, tá. Flash aí de trás. Deixa a flecha, deixa a flecha. Ah, ah, frechei. Ah, tá em cima da varanda. Foi pra cima do Kogu agora. Essa flecha foi uma bosta. Tá. Oxi! Boa, boa, boa. Mais um, mais um. Varando aí, tava varando aí. Xuxa, pô. Do carro, isso. Tava bem aí? Só deve ser esse, Matex. Só deve ser esse, Matex. Matei, B. Puxa, me tirou 100 de life varado, velho. Já tava puto, tá ligado? Eu vou na frente, Matex. Você treida. Pô. Não, porra, não tinha como flechar, mas a flecha foi uma bosta também. A flecha nem estourou dentro do meio, velho. Ai, tá aí, tripa, tripa. Vocês escutaram? A flecha nem estourou dentro do meio, velho. Eita. Onde que já... Valeu. Valeu. Tá bom, não tá ruim, não. Aqui a gente vai fazer simplinho, ó. Ó. Quem puder tiver no resto, compra um HE comigo. Taca ali no Fallen, tabeladinha ali, Fallen, barra muro ali. Que já vai cair um trouxa. Gal, pega aqui. Se tudo der certo, tu sabe o que tu vai fazer, né? Tá. Bora, guys. Eu vou passar pulando pra ganhar um trade, hein? A gente não vai tapete todos os rounds, mas a gente faz alguns. Ó, segurou, segurou. Vai. Segurou, segurou. Pega o pé aqui, Matex, então. Nada, nada. Beleza, dominamos. Ô, se a gente voltar Nip pra A aqui, dá bom. Com o Gal atrasadão no tapete. Eu tô de Glock, eu vou na frente, galera. Eu vou pular pra vocês. Chega aí, verdinho. Chega aí. Pera, mano, tem que esperar o time. Tá. Vou passar pulando na gude, hein? Nip pra A, galera. Tá. Matex, o verde, tu só olha a Xuxa. Fui. Tem, Cogu, Cogu. Nip. Nip, miado. Tomou, ai, tomou três tiros. Dois e meio cruzados. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Ficou com muito vida o cara do... Ó, os caras não rodaram ninguém do A, hein? Não rodou ninguém. O cara nem se mexeu, mataram tudo. Os caras ficaram parados ali, velho. Rodou ninguém. Agora é nós, cheio de granada. Ó o bichão como vai. Os caras vão manter B até o final, galera. Se for B ali na cama, com os caras dois na B... Vai dar bom, né? Vai dar bom. Vamos lá. Flash aqui, flash aqui, Edu. Vou apagar, bichão. Vou apagar e flechar muro. Flechei muro. Mano, de novo, de novo. O cara tá em cima da... Flechei pra dar o cover. Deixa eu ver. Dominamos a B. Eu varo ele. Tá solo, já. Alguém tem molotov? Foi molotovar o Kogu? Deixa eu dominar o meio. Sabe molotovar o Kogu? Se não souber, me dá. Não sei. Quer varar ele? Tá bom. Olha, Mia, eu vou fazer a flash para tu, beleza? Tá, tá. Eu vou fazer a flash que você não fez, velho. Molotovê e Kogu errei o molotov. Deixa a flash aqui, rapaziada. Desmocado, desmocado. Relaxa. Ó, o Liminha deu toque no começo do round. É só o IB que tá em dois. É só a gente seguir o que o Liminha falou. Eu tenho uma smoke base. Posso desbocar o caixão? Poco um flash pro Gal, o Liminha. Vem, põe, entre comigo. É base ou caixão? É base, 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 base. Base e flecha por cima, meu patrão. Só isso. Vou fechar a extra de direita. Seu tempo, viu, Max? Fechei a primeira, vou flechar a sereno, flechei a segunda. Põe, caixão. Tô piscina, já. Cego. Meu base. Base, base. Comeu. Matei base. Tripla, tripla, tripla. Beleza, aponta. Ganha esse 3D, ganha esse 3D. Tem caixão, caixão. Tá, o caixão, Gal. Relaxa. Morreu. Beleza. Vai, cruza com o Gal lá. Vou cruzar com você, Gal, você tá beitado, tá? Se vier outro, eu mato. Tá vindo aqui. Tá, eu vou trocar tiro e se é... Ai. Caralho. Dois, os dois pela base. Bino, os dois. Valeu, não são me os dois. NT, ele minha. Valeu, mal, minha. Fiquei muito cego, alguém flechou atrasado, eu acho, velho. Fiquei muito cego, hein? Falei, tá meado, então eu tiro. Campanário, nada. Tô forte pro Vicky. Dois, uma canipa. Calma aí, espera. Muito zoado no Xuxa, muito. Esse cara tá folgando no Xuxa aqui, Matex. Pode se mover ali, pode se mover. Dois, uma canipa. Valeu, um B. Vem comigo, sua patrida. Focou o tapete. E aí é nosso. Mano, plus B no carro. Vamos rolar a areia, tá? Alco B tomou um H esfarado. Acabou esse meu clip. Nada. Vai ter headshot, ó. Acho que vou passar correndo pro headshot. Matei, vou plantar direto. Bum, matei. Mais um bom, mais um bom. Plantei direto. Plantei, planta, planta. Plantei. Vou olhar a costa. Ah. Nada. Eu vou ficar olhando a costa, tá, Gal? Tem dois altos, tem dois altos. Tá. Tu consegue flechar as costas do Gal, Lime, depois. Tá. Ó, tá chegando. Um vindo pelas costas. No bombe, bombe, bombe. Tá indo. Trabalha no tempo. Beleza, Lime. Pega o W. Bora, porra. Pega o W de campo. Ué. Vai lê, vai lê. Ah, não. De noção, foi mal. Que round vocês, hein? Que round, hein, Lime? Vamos o caramba. Que beleza, moleque. Vamos querer. Bora, bora, porra. Tô sobrando aí o Gal, todo round, eu tentando fazer entry, pô. Vamos jogar, galera. Vamos, vamos, moleque. É isso aí, cara. É isso aí, é isso aí. Ó, a gente não tá com muita coisa. Quem tá sem nada, junta três palácios lá, ó. A gente vai fazer uma explosãozinha, beleza? Eu e Matex vamos trabalhar ao meio. Pega aí, pijão. Pega, pega. Vai preparando aí. Vai preparando tapete aí. Matex. Fala. Eu vou smocar areia 2. Quer dizer, smocar areia 2, eu vou smocar nip, tá? Ou areia falsa, areia falsa, isso. Eu vou smocar nip e a gente vai flechar pros moleque. Tapete é nosso, tá? Smocar areia falsa. Pede a flecha pra cair, galera. Mano, só tá eu aqui. Pede a flecha. Baralho, um xuxa. Baralho, um xuxa. O aliminha. É tapete, tapete, porra. Tapete abriu, tapete abriu. Ué, galera. Tem um flecha pra areia. Tá em cima do CK, tá em cima do CK. Tá em cima do CK. Calma. Flechei. Batei areia. Ué. Tem um xuxa, tem um xuxa aqui. Tá, é meio atrasado. Tá, tá perto. Peguei. 3x3. Tá meio meio, o xuxa é meio. Lata pra xuxa. Matex, tem uma flecha meio. Quando eu pedir, aqui na xuxa, na boca do meio, só soltar quando eu pedir. Tem um xuxa. Nada. Tem xuxa não. Não, tem um nip. Areia 2. Flecha, flecha, flecha meio, Matex. Meio atrasadão. Xuxa, um. Só um xuxa. Dois nip. Ah, passou a smoke, passou a smoke. Mais um. Xuxa. Tomou tiro. Linda, Matex. Linda, Matex. Bora. Espera a palma. Eu peguei uma aí. Linda, guys. Guys, eles não tão bem de grana, tá? Na mech 10 aí, quem puder. Liminha, a gente vai B, galera. Só executa pra eu liminha entrar na B, beleza? Um olha MF. Só o Gal olha costas. Vamos quase pra B aqui. Pronto, o Bijan já foi. Já foi. Não, não precisa ser rush não. A gente cola lá e o liminha, vamos fazer o anti-mech 10. Leva a bomba aí, rapaziada. Chega aí, chega aí. O Bijan olha costas. Vem também. Vou tomar um jogando essa C4, cara. Ó, vou smoker a base. Prepara a flash pra gente aí. Tô cego. Três, três. Comeram com flash. Vai na mira que cê tem outro. Tem cimento, tem cimento. Tem cimento. Mais um, mais um. Não falem. BTC, BTC. Entendeu. Tá, tem que colocar reload. Pera, pera, pera. Nada costas. Ó, vou smoker a base mais funda. Olha a BTT. BTC, UR. Esquerda ou direita? Esquerda. Dá de us pegar o... Ha! Ida vocês. Cara, a gente não testou na B. O rolê lá. Tá, pô. Precisa de drop, matex. Bora. Tá uma julgação de C4, né, velho? Lobby é foda, né, velho? Fica no de flash, alguém aqui? Cara, espera a B aí. Eu vou smoker a meio, tá? E aí a gente vai. O capete é nosso. Eu vou ficar no de flash. Tá, tu primeiro aceitei. Se come. Ó, vou smoker a meio aqui. Agora vou smoker a Nip. Cara, eu tinha uma só pra ficar a bomba. Ah, um em cima da gradinha de novo. Gradinha. Smoker a Nip. Só domina esse meio. Molotov, Kogu. Só domina. Vai voltando pra B, matex. Vai voltando pra B, que é... Tá lá ainda. Vá lá. Vá lá. Vamos pra B, galera. Vamos pra B, que eu acho que é só dois. Eu smoker a B. Smoker errado. Dá smoker, matex. Eu smoker que você tem. Eu smoker que você tem. Vai. Vou chegar correndo, tá? Vai. 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 Meio do nada. Já parei sem saída, pronto. É, foi os dois. Um... Tanto aí. Cachão, tá. Pijama Tex, 2x3 aí, ó. Basta com a brecha, cuidado. Só cruzei. Mano, buga uma na base. Consegue? Vou pegar na tua frente. Vem aí. Dois bases lá atrás. Nada caixão. Gente, os caras já sabem de mim aqui. Caixão chegando. Ah, nada não, parece. Aqui caixão. Caixão miado. NT. Valeu. Tá com kit? Valeu. 100 kits. Que round vocês, hein? É isso, pô. Tem que sobrar IBGE Matex, pô. Bora. Beleza, rapaziada. Então só o pó de arma lá, hein? A gente também, também só o pó. Vai na cama isso daqui, velho. Vamos dominar. Vamos, vamos de boa, vamos de boa. Bijama, agora eles vão querer comer com o Flash. Eu vou colar e já ficar no anti-flash, viu? Fechou, fechou. Ó, vou deixar o Flash se eu flechar muro pra mim, tá? Fecha primeiro aqui o... Eu bango, velho. Vou ficar de mira, garotinho. Pode ir. Segurando o bang. Campanário tem, campanário tem. Avançado. Nada, nada. Caralho. Tá, não tô mais segurando. Vou smoke a base, só pra puxar má. Caralho, ganha a Flash. Peguei o outro, relaxa. Tava o caixão, o outro. Deixei base. Nada a pé. B, nosso, B, nosso. C4, rapaziada. Matei base. B, nosso. Peguei C4. B, nosso, B, nosso. B, nosso, tá. Peguei arma aqui. Era o arma aqui, tá? Tá. Agora o outro, não sei. Base CT, B, por aí. Eu vou plantar B. Pode ir. Pode ter caixão aí, cuidado. Fire! Estou limpando o caixão aqui. Pega o base longa, Matex. Pega. Pega o caixão, caixão, caixão de 5-7. Cuidado. Pode ter... Pega o caixão. Tá tentando pegar minha cara. Acho que não pegou. Boa. Linda. Caralho, o cara tomou 84 naquela HE, tá ligado? Foi isso? Ô, BT, quem tá na caverna? A gente matou dois... Não, a gente já... Banca uma... Banca uma meio lá. Vamos quebrar o ritmo nesse meio, tentar pegar a primeira kill. Pega o caixão ou não? E a arma, e a arma? Ninguém vai dropar? Dropei uma, gente. Não pediu. Ai, velho. Falei no botão errado. Alguém dropa aí pra testes. Prepara a baguei, bicho. Vamos pegar uma kill rápida nele. Porra! Se eu morrer, para. Tá quebrado aí, velho. Beleza, valeu, bj. Tem um flash banana pra tudo. Baguei, ele me apaguei. Garotinho, vem cá, Mola Tova. Tem um dentro do campanário. Tá? Tem dentro do campanário. Tem dentro do campanário. Tem dentro do campanário. Tem dentro do campanário. Quem entrou meio. Olha lá, olha lá. Eu acho que tá dentro do campanário ainda. Beleza. Peguei o do... Do... Do tapete. Fechei por cima, já vou fechar. Tá perfeito. Traz C4, vem pelo tapete, galera. E pê meu, tá? Traz C1, na B. Dois B agora, nesse momento. Eu cheguei no arco, eu cheguei no arco. Aham. Pode passar, pode passar por aqui. BMF. Alco B. Tá. Tapete é de boa, né? De boa. Moquei agora e vou fechar. Só entrar. E pê meu, e pê meu. Eu implantei a bomba. A bomba foi implante. Quer tentar atirar a arma? Mas quero um barato. Vou tentar, bora tentar. Tô com uma techs aqui. Vai abrindo pela base, eu pego o corredor aqui, mano. Eletrizão. Será que eu rasgo? We are going to do this. Surpreendemos legal nesse meio rápido. Mas quero ficar nem em choque. Boa. Mira tá forte. Beleza, galera. Tamo jogando muito, viu? Vambora. Falando. Drapa, uma. Drapa, uma. Eu dropo, eu dropo. Eles tão em choque com esse A, BT. Só fazer o B. Final de round lá. Que eles não tão só com dois lá. Pula rato. Tentamos tão difícil. Tentamos tão difícil. Bizan, já tô marotado aqui. Só chama. Tá. Bota, vem carro. Tem o Magmuro. Pra pedir. Bunga. Paguei. Smocar no meio agora. Vai vir flash dele. Depois que você smoke, eu vou smocar ali. Tapete, tapete. Mano, bora a gente vai fazer mais aí. Que B, que bonitinho. Coloca em mim. Três atos, bomba. A mira aí, porra. E tem, me dropo. Saco. E bang. Calma aí, calma. Eu vou tacar uma só por dois tempos. Relaxa. Espera um pouquinho. Eu só vou smocar aqui. Não, não, não. Presta um outro e-pook. Vamos ver o que tá acontecendo na tela do cara. Dá um PK-chan. Vai pegar essa primeira kill agora. Ué. É 27 de ADR. Ah, não. Tem uma só. Gastou molotov aqui. Três barra nove. Cara, vem de mim, vem de escuta a gente. Vem correndo, vem correndo. Cara, tô indo, mas pô. Me dá bang, me dá sua bang. Alp vai ser base, provável. O que que tá acontecendo. Coloquei base. Paguei duas altas, calma. Faz uma entrei, faz uma entrei. Paguei uma CT. Deitou. Cego. O que foi? Caixão. Caixão entrei. Tripla. Ele cresceu. Todo mundo passou e ele ficou, né, velho? Mira pé. Pantar. Mais um pé. 3x2. Valoriza, tem a W. Não, eu deixei o cara do caixão, tá? Já sabe que eu tô aqui. Não acontece. Tem caixão. Tem caixão ali. Basis. Basis. Que nice, galera. Pega a W. Mas... Eu não sei, velho. Tô com alguma coisa... Sempre que eu vou jogar um pouco mais sério, assim, pra dar um torcicolo, mano. Não é, tipo, o peso da... Ah, mas galera, tava segurando a galera no ar, pô. Não, mas eu morri porque não tinha tua manga no caixão, pô. Foi smoke. É, a idade, né? Aqui tinha só dois, né, B, pô. Estresse, tensão, peso na cabeça. Essa aqui a gente vai pelo meio. Vai tapete essa daqui, Ninho? Eu vou pelo meio essa daqui pra dar uma variada. Nossa. Pega uma flecha, né? Quando você tiver pra abrir tapete lá. Tá, tá, tá. Quando eu for abrir lá atrás, né? É, lá em cima. Mano, faz uma que base, se não vier nada deles. Pode flechar, H. Maka base, maka base. Eu tenho. Foi. Ok. Pode fazer. Beleza. Tinha? Não. Flechei tua direita, Bjar. Essa flecha é difícil, né, velho? Devolveram tudo aqui na B. Mano, eu só vou aqui beber. Mano, acho que tem que contar 3B aqui. Só vou morrer, só vou morrer direto. Soca deep? Vamos, throw in a blood bank. Fire. Fale. Primeiro aqui, BT. Aí azedo, patô. Area 2. Area 2. Headshot mesmo. Headshot morto. Area 2. Matei os dois. Matei, matei, matei. É, 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 biblioteca. Biblioteca. Calma. Onde? Area 3, não. Direito, direito, direito. E foi o que eu dei o varado, né? Esse aí que ganhou o round foi o que eu dei o varado. Ele tá defusando da onde, velho? Como ele defusou, velho? Atirando ali. Dá uma, ele mesmo. Valeu. Quer dar varal o cara no... Não. Vem, então. Ó, flechou em 47. Pô, não tô muito na ponta. Campanaro pode ter que flechou. Vou flechar, aham. Fechou daqui, Matheus. Se eu botar essa mira aqui no cara do Nip. O tapete é nosso. E tem, me dá um pack aqui, ó. Gacha aqui, pra CT. Hã? Opa, desmocou. Ó, nada. Mano, eu dei pro aqui. Tá preso, tá preso. Embaixo tô aqui. Tá ligado, malta. Tá ligado. Saiu agora. Ó, toma ganho. Ó, tá aí. Guys, smoke a areia 2. Tá smokeado, só vamos. Não sei não. Eu tenho flash pra você sair, Matex. Quer? Calma aí, calma aí. Vamos entrar a Xuxa aí. Ó, entra a Xuxa. Flechei, flechei. Areia, foi. Em cima, em cima. Boa. Beleza. Central, central, central. Ai, smoke, né? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá no canto, afinal. Vai subir em caixa. Relaxa, eu vou matar ele. Tá preso. Matei. O Xuxa é meu, tá? O Xuxa é tapete. Só olha a base. Beleza. Ah, flip. Tem isso aqui, tem isso aqui. Tá. Pega a da B. Uh, achou que eu ia. Boa. Linda, velho. Ah, parceladinho, mas foi, né, velho? Porra. Tá ruim. Tá amarrado, velho. Tá amarrado. Eu vou colar diretão. Prepara uma flash já, muro, pra mim. Tô sendo. Peguei muro. Vai. Cuidado do Xuxa no meio, galera. Coloquei caixa. Pode ter tudo no meio aqui. Ponte flash. Ó, tão boa. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Cuidado com as inimigos. Tem mais. Tem mais. Avançado, atrás da smoke, atrás morreu. Vai. Pera. Pode ter caminho de rato. Dois. Bande. C4 ficou, hein. Clear MF aqui. Cara, matamos três com o A, pro meio. Ah, véi. Pezinho na B, véi. Tem base, tem base. Melhor ir A. Aqui, eu vi. Vou pra B agora. Não, pode ir, pode ir. Ele tá beloxo. Tá bem? Só se junta aí, galera. Vamos ali. É. Vamos junto pra B aí. Eu tô de pão. Base. Pronto, agora eu vou. Tô dando a vida. É isso, é isso, é isso. É isso. É essa a parada, véi. Tamo jogando muito, véi. Tamo jogando muito. Bora. Dá uma arma aí, alguém. Se tiver pra mim também. Tá na mão, véi. Vou dominar a A aqui. B, vou dominar a B aqui. Tá. Pronto. Comenta. 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 Eu estou derrubando um violento. Estou derrubando a Aiki. Estou derrubando um maldito. Estou derrubando muito. Estou derrubando muito. Estimando. Uma coisa. A gente tá penetando o pacimento. Vem para, vem para, vem para. Não foi bom né, foi bom. Não foi ruim não, foi bom. A Dalipé a área falsa e um Xuxa provável. Pera, aonde? Dá o Alp? A área falsa e Xuxa provável. Onde a área falsa? É essa aí ó. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Pode ter mais um aqui em algum lugar. Beleza. Parece o Ossi jogando, né? Esse pulinho, não é? Esse pulinho é muito Ossi, né? Vira Xuxa? Xuxa. Nice galera, que TR viu velho. Ó, pistolzinho que não tem erro, nunca tem erro. Eu vou A, 4B. Se não for B, se eu falar que é A, vem todo mundo pela base, não avança. Mas vai lá na boca, pode ir um... Eu vou dar a cara, eu vou dar a cara. Vai lá, vai lá, cimento. Eu vou dar a cara aqui. Tem meio, deixa eu ver. Nada MF. Passou. É meio, é meio, é meio, é meio, é meio, é meio. Aqui tem um, aqui, aqui, aqui tem, tem B ainda. Pelo menos mais um só. É A galera. Tem dois B ainda. Por que que eu voltei? Voltei, né? Por que que eu voltei? Meio. Ele voltou, tá? Meio, meio. Ah, então cemitério é fechado aqui, mas... Dois, 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 três, três... Tudo nip, tudo nip. Três nipando pro A, tá? Três indo pro A. Nossa! Mais dois no tapete e um bomb. O que é isso, hein? A bomba foi lançada. Um tapete e um bomb. Hummm, que tiro. Opa, opa. Ai, valeu. Ai, merecia, valeu. Mas já dá, CBT. Mas já dá, Céu. Um equinho. Um equinho só. Bora. Vamos, uma gaizinha. Meio, todo mundo. Uma gaizinha lá dentro. Vai, 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 vai. Não perde respawn. Não perde respawn. Sempre vem alguém querer papar um eco. Sempre vai ter um cara. Taca a gaizinha e volta. Não precisa ir pra cima, não, tá? Volta a B, tá ligado? Volta a B correndo. Volta a B correndo. Eles vão ouvir, mas também... A gente tá ouvindo eles também, ó. Calmo. Aí, beleza. Dá um pé, dá um pé, dá um pé. Dois. Dois. Três. Tomou HS. 3x3. 3x2. Não, também. Joguei aqui. Joguei aqui, rapaziada. Voltou. Voltou. Caralho, velho. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Deve ter um cara por aqui já. Cara, o B já tem AK, Matex. Dá pra... 5. Beleza, tá vendo se passa a bomba. Tem AK pra você aí no Nip. Passou, passou bomba. Passou xuxa. Matex abre. Olha o Liminha, olha o Liminha. Calma, espera. Que é o Team View, Liminha? Que é o Team Viewer deles? Central, central. É isso, Liminha. Tô brincando, Liminha. Essa é a energia que a gente quer, Liminha. Né? Não comunica nada. É, então. Jogar dois um x1. Aí. Aí, Liminha. Passei uma K. Todo mundo de USP. Tem um dos caras tudo de AK. Olha o que deu. Pode continuar o bom trabalho aí, garotinho. O que a gente faz? Quando segue é bom, negão. Quando segue é bom. Não é o que falam. É quem falam. Foi no Nilas. É, então agora dá pra mim aqui que eu tô com spawn. Tocha não, tocha não, tocha não. Relaxa, bicho. Agora tu se vira. Agora tu se vira que eu fui. Foi nada. Viu de mira aqui, Matex. Tem MF aqui, Betis. Tá comigo, né? Ah, não pensei que eu tinha matado. Um MF já na boca, Liminha. E o outro lado tá na ponte do Braga. Cavia. Voltei, bicho. Tem smoke pra CT aqui. Caramba, o TC me cagou agora, hein? Por quê? Tem smoke na base. Onde tá smoke, Matex? Na base, na base. Um deles com 10. Quem que tá comigo aqui? Quem que tá comigo? Eu. Não, 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 não. Tá pegando mais kill aqui, Matex, vem. Nem a boa, os caras tão dominando banana. Rato. Ah, eles tão voltando muito. Vamos pra B. Eu tô dando B. Eu também vou. Tira B, tira B. Vem pela base, não vai por aí. Apostei B aqui. Se esconde no bombe alguém, sei lá. Vamos fazer um stack legal. Aqui é orar, rapaz. Acredita, galera. Acredita que vai ser B, pô. 30 segundos. Mirando CT um pouco. Tapete clear, tapete clear. Ó, 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 ó. Bloquei o B. Baguei o me com o me. Ai, matou cego. Calma, calma, calma. Mais um, mais um, mais um. Um plantão, acho que foi pra tripla, Gal. Tá. Tá atirando em mim aqui, né? Já deve ter me escutado, tá? Foi pro escuro, foi pro escuro. Tá, beleza, calma. Ele sabe que eu tô aqui também. Eu vou molotovar. Só mira, só mantenha a mira. Pega a mira onde você tá e mantenha a mira. Eu vou olhar a piscina. Tá, calma. Eu tenho um molotov pro escuro. Tá. O escuro saiu. Peguei. Tripla, Gal, tripla. Tá, tá aqui a gaia lá. Agora eu vou avançar. Tá lá, tá lá, tá lá. Cinquenta e cinco, Galinhas. Beleza. Tem que ir, Galinha. Ai. Corre, pai. Check, check. Pô, Liminha, quatro mil sem defesa, Liminha. Bata, cento e cento e cento, cara. Você tá querendo uma vaga em algum time profissional brasileiro, Liminha? Ô, Liminha, trofa uma, bora forçar. Ah, não. Noventa e oito, quatro hits, velho. Bora forçar uma, até que sem quatro. Bora, 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 bora. Trafa um ego aí? Alguém? Foi. Valeu. Foi, foi certinho, foi certinho. Pega o pé, falei, matex. Tá. Tá comigo, né, BT? Vou avançar aqui, vou avançar. Tô. Tá. Ó, tem MS. Tem arvore, tem arvore. Ok, longa. Tá, que é a arvore. Eu passei, eu passei, tô base TR já. Tá. Vai, 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 vai atrasando eles. Tá no playing, dá um smoke. Eu vou matar um na base aqui. Smoke aí vai ter ainda. Ah, cara, nem fudendo, velho. Ué. Não rolou. Nem fudendo, velho. O jogador recolhimento fica na área 2, só estrifando para um lado, estrifando para o outro. Pipocando para um lado, pipocando para o outro. O mais incrível é que ele tava varando, tá ligado, velho? Ele tava varando. Aí eu pensei, velho, ele vai varar que nem um idiota, aí ele vai sair correndo e puxar o reload, saca? Não era isso que qualquer um pensaria? Tipo assim, mano, o cara vai gastar todas as balas e vai abrir ali com, tipo, o reload. Mano, eu sou muito otário de pensar isso, não é, velho? Vem pra cá, vem pra cá. É, o que me deixa puto é o seu otário de achar que eu tô marotando, velho. Isso que me deixa puto, velho. Tem tapete? Isso que me deixa puto. Mano, Nip é meu. Tapete é meu, nada aqui, hein? Tô voltando a B. Pode ir, pode me deixar, pode me deixar. Ué. Calma, só vou limpar aqui. Então eu te deixo. Ah, Tex, eu vou infale ainda. Ah, tá. Três Nip. Pode estar vindo pro B. Não, nipa, 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 nipa. Estão plantando. Eu ganhei areia, ninguém. Eles estão presos no bomb, tá? Ih, meu, vou chegar a pé. Eles estão presos no bomb, não tem ninguém areia, pode ter cemitério, talvez. Deixa eu jogar como... Nada cemitério. Calma. Tem um no fundo do bomb. Coldira. Calma, eu mato. Morreu. Beleza, que backup, que trabalho bem feito. Olha o inferno confiando no meu intuito, pô. Confiando no meu instinto. Parece que eu tô nos Estados Unidos e tu tá na mão inglesa aí. Tu vem do Nip pra comer xuxa, sendo que tu é o backup e eu tenho que sair correndo. Toma o teu Nip, que é onde tu tinha que tá olhando. Confiando no meu instinto mesmo. Eu adoro, né? Eu fui B, eu fui B. Fui B. E as coisas já não tá boa. Ainda sendo sabotado, fi. Cara, smoke a turn então pra mim, BT? Fui A, fui A, fui A, fui A, fui A. Smoke a turn, my tag. Eu bago 2 também. Tô no resp aqui. O BT tá em outro ritmo na partida, né, velho? Quem matou menos, matou 11, tirando, né? Tá em outro ritmo, velho, garotinho. Nada, nada. Nada, não é. É rush B, rush A. Tapete, tapete. Rush A. Rush tapete. Meu amigo, que ele joga. Ele joga, ele joga. Papou legal. Ai, que beleza. Os caras nem se criam, né, garoto? Nem se criou, nem se criou. Não, nada, tranquilidade. Ô, flash, flash meio falso pra mim? Não, então flash, 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 flash. Eu vou esmocar o meio. Beleza. Joga essas granadas tudo aí, galera. Ó, 3, 2, 1, flecha. Nada. Ah, flashou, porra. Flashou, aonde? Fica aí que tô todo lagado. Fica aí, bicho. Valeu, valeu. Eu deixei smoke, tá? Vai cima, pô. Vai se informe que eu tô ajudando o Nip. Tô cego. Vai lá. Caralho, tô fingindo flash. Meu Deus, vou pôr a mira aqui, mira a campo pra mim. Mira. Pagou uma B. 2B. Tá clear. Vou correr. É da hora quando funciona, né? Aquela do tapete, aquela no way, né? É difícil você ter o time de acertar uma daquela, tipo, num eco tapete dos caras, que os caras vão cortar essa smoke a qualquer custo, né, velho? Eu não sei o tiro ou esvoco. Tá, no meu tiro me ajuda, então. Eu olharia na demo um monte, ele bangou pra reclamar. Tá, tá doido, velho. Tem ninguém aqui não, veja. Mira, na tex. Mira, na tex. É, é, é. Tô de medo, tô de medo. Tem, tem campanário. Tem, tem campanário. Tem, tem campanário. Pode rodar, pode rodar ali. Tem palácio. Três meia, três meia ainda. Mais dois, mais dois. Dois xuxas zoado, dois xuxas zoado. Pega passarinho, outro é tapete. Ué, já foi. Tem arma no meio. Dois bomb. Tá. Tem cemitério. O do bomb tá zoado. O outro pode estar aí. Headshot. É o zoado, é o zoado. Estola nele. Esquerda, contra o zelo. Bora. Que tiro, hein, Liminha? Que tiro foi esse, Liminha? Deve ter tirado uns 540 de dano aí, moleque. Olha aí, olha aí. Cara, eu devo ter ficado assustadíssimo, velho. 4, 4, 4. Caralho. Que beleza, velho. Que beleza. Alguém faz uma turtlezinha na B, na noção, na amizade? Eu faço, matex. Eu faço, faço. E aí, ela funcionou. Quatro anos depois, sem funcionar. Mas ela funciona, velho. Mas ela é... Ela é um smoke difícil, né, velho? Porque o cara, tipo, você tem que partir do princípio, o cara vai tentar dar o pique por cima da smoke, velho. E o cara que tem uma certa consciência de jogar tapete vai tentar dar esse... Qualquer coisa eu mola. Olha, mola. Oh, meu. É rushar, velho. Beleza. É rushar. Não passou, Galo. Ninguém. Tá perto aí do Xuxa. Ah, eu fui tapete. Caiu areia. Pode ter voltado o B. Pode ter voltado o B. Tá. Tá. Olha, limpei aqui, meio aqui, o meio setenta e ninguém. B tá de boa. Meio setenta e ninguém, Liminha. É, só se tiver... É. Tapete, um. Tá. Primeiro nível. Cara, não entrou aqui. Tá estranho, BT, cuidado aí. B tá de boa, B tá de boa. Relaxa. Chão dentro do tapete, tá? Ah, pe... Fiz o arudo, o garudo. Tá perto. Aonde? Tapete? Tapete, tapete. Nada B, nada meio, que eu tô vendo. Só se já entrou. Tá. Não, não entrou não. Eu tô com o dinheiro pra golfeir. Tapete, tapete. Caiu a P, várias vezes B. Peguei o que pulou, tá? Beleza, hein? Beleza, hein? É isso. Uf, caramba, que trabalho bem feito, velho. Quatro kills, mano. Tamo jogando muito, porra. Mantenha aí. Vamos chegar nos dez, garotinho? Vamos? Cara, eu vim... Eu vim pra ajudar. Eu vim pra ajudar. É o 4 positivo, 1 negativo, que dá título de game para o Brasil. Eu vim pra ajudar, exatamente. Tô ligado, tô ligado. 4 positivo, 1 negativo. Gernade. 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 Dá um... Dá um P, matex. Matei meio. Vem comigo, B.B. Cara, banana muito... Nada, viu? Matex. Vou flechar. Esbloquei a boca, vou flechar pra tu. Flechei, tá baixo. Tem 4,5. 2,5. 2,5. Mano, 2,5 com a meia do Gal. Esbloqueou Xuxa, 2, comeu... 3, 3, mais oito. É isso! Que beleza, hein? Jogamos aqui, rapaziada. Jogamos, né, velho? Essa daqui foi respeitável aí. Duro, viu? Nossa, tava duro pra mim, tá? Pô, Patubia, imagina pra mim. Mano, lobby dos caras honestíssimo, lobby dos caras, velho. Sim. Humildes, humildes. Mais minha? Mais minha? Eu... Pô, eu jogo. On, on. Lobo honesto, pão. Me dá 3 minutos só pra gente usar internet aqui. Beleza. Vamos ver. As partidas, né? Partida. Tá aí, velho. Tá aí, ó. Momento épico. Já até saiu, né? Aí, ó. Quem dobrou, dobrou. Quem não dobrou. Aí, ó. Tá aí. 130 de ADR, hein? Olha o... Olha o Matex. Né? Cara, e o pior é que, assim, eu não sei. Tava equilibrado, né? O começo começou duro pros caras, ó. Porcentagem de acho feio que a gente tinha mais chance de ganhar. 50. É, volta de pegar uma água. É. 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 Não sei. O ADR tá cansado? Pô, tá nada, velho. O do Limea. O que é o Limea? 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 Obrigado.